Aqui vem o Boom Shakalaka! Dia 1º de fevereiro de 2018, há exatos 4 anos, eu fiz um vídeo da série 30 recordes com o maior cestinha de cada time, e ao lado do recordista, eu pus também o líder em pontos por jogo. Então, não só 4 anos se passaram desde esse vídeo mudando alguns dos líderes, mas como nesse vídeo eu vou fazer um sistema muito mais completo, com a medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze, que nem foram nesses meus últimos 2 vídeos dos sábados passados. Então, bora lá! Começando com o Atlanta Hawks. Ah, aliás, seguindo critérios da própria NBA, só entram nesse vídeo jogadores que disputaram, no mínimo, 100 jogos com a camiseta do time, beleza? Vai, Atlanta Hawks! Em Atlanta, já começamos com uma disputa acirradíssima. Dominic Wilkins e Bob Pettit empatam na primeira casa decimal, 26,4 para ambos, porém o correto seria 26,408 para Wilkins e 26,364 para Bob Pettit. O bronze é de Trae Young, com 24,8 até o momento, e deve aumentar essa média nas próximas temporadas. Boston Celtics, a Zaya Thomas é o líder, com média de 24,7 nos 179 jogos com a camisa do Celtics. O medalha de prata é Larry Bird, com 24,3, e o bronze é de Kyrie Irving, com 24,1 em apenas 127 jogos. Jason Tatum, nesse momento, é o sétimo, com 20,3, do elenco atual, é quem tem mais chances de beliscar uma vaga nesse pódio num futuro próximo. No Brooklyn Nets, temos um trio da época de New Jersey. Vince Carter, com 23,6, Stephon Marbury, com 23, e John Williamson, com 22,5, mas calma, que isso vai mudar logo mais, possivelmente ainda ao longo dessa temporada atual. Isso porque, até o momento, Kevin Durant tem 28,1 pontos por jogo em 71 jogos e levaria ouro, Kyrie Irving tem 26,6 pontos por jogo em 84 jogos e levaria prata, e James Carden tem 23,4 pontos por jogo em 80 jogos, que ficaria com o quarto lugar, logo atrás do Vince Carter. A questão é que nenhum desses três do Big Tree de Brooklyn atingiu os 100 jogos mínimos ainda. Quando atingirem o mínimo, aí eles vão mudar todo esse pódio aí. Charlotte Hornets, Glenn Rice, lidera com 23,5, seguido de Alonzo Mourning, com 21,3. O bronze é de Jamal Mashburn, com 20,6 em apenas 116 jogos, isso porque ele jogou duas temporadas em Charlotte, quando o time foi transferido para New Orleans, e então a continuação da sua passagem por lá entra nas estatísticas dos Pelicans. Chicago Bulls, quem será? Para a surpresa de absolutamente zero pessoa, Michael Jordan, com 31,5 pontos. Prata para Zach Lavin, com 24,5 até esse momento. Bronze para o Jalen, e não o Derek Rose, com 21,4 em apenas 128 jogos. Demar DeRozan está na sua primeira temporada em Chicago, e atuou, por enquanto, em apenas 46 jogos, com média de 26,5, que seria suficiente para a medalha de prata, se ele continuar no time na temporada que vem, deve subir ao pódio. Cleveland Cavaliers, mais uma surpresa! LeBron James, lidera com 27,2. Prata para World B3, com 23, e bronze para Kyrie Irving, com 21,6. Colin Saxton vem em quarto com 20, e é um que pode cavar uma vaga no pódio logo mais. Dallas Mavericks, Luka Doncic já é o líder, com 25,8, o que não quer dizer que ele vai liderar para sempre, é claro. Mark Aguirre tem a medalha de prata, com 24,6, e Dirk Nowitzki é o bronze, com 20,7. O final da carreira dele fez esse número cair consideravelmente. No Denver Nuggets, temos mais uma disputa acirrada entre três lendas. 25,9 para Alex English, 25,6 para Ellen Iverson, e 24,8 para seu então companheiro Carmelo Anthony. Detroit Pistons, mais uma no detalhe. Bob Lanier, com 22,7, é uma medalha de ouro. Dave Bean, com 22,6, é uma medalha de prata. E Jerry Stackhouse, L, bronze, com 22,1. Jeremy Grant vem escalando o ranking, com 21,6 em apenas 79 jogos. Golden State Warriors, quem será? Will Chamberlain, com 41,5, é o líder inalcançável. Kevin Durant, em sua passagem de três temporadas, cementou o segundo lugar, com 25,8, e Rick Barrett, em 25,6, e é o bronze. Stephen Curry, nesse momento, é o quarto, com 24,3. Considerando que aumentar 1,3 ponto de média na carreira é algo bem difícil, possivelmente ele não entrará nesse top 3. Houston Rockets, tendo jogado apenas no auge da carreira em Houston, é pouco provável que alguém vá ultrapassar a James Harden tão cedo. 29,6 para ele, Moses Malone é o prata com 24, e T-Mac é o bronze com 22,7. Westbrook seria o segundo, se tivesse o mínimo de jogos. Indiana Pacers, uma novidade aqui que não esperava, Victor Oladipo é o único com mais de 20 pontos por jogo, 20,6 em 139 jogos. Chuck Person é o prata com 19, e Clark Kellogg, o bronze, com 18,9, 0,1 à frente do quarto colocado Malcolm Brogdon. Vale a observação que para Indiana Pacers, Brooklyn Nets, San Antonio Spurs e Denver Nuggets, eu não estou incluindo os jogos da ABA. A ABA é uma liga que aconteceu em paralelo à NBA, lá nos anos 60 e 70, e que esses quatro times fizeram parte. Nos Pacers, por exemplo, se eu incluísse a ABA, a prata seria do George McGuinness e o bronze seria do Mel Daniels. Lá nos Nets, o ouro seria do Rick Barry e a prata seria do Julius Erving. Enfim, só NBA. Los Angeles Clippers, World B-Free é uma medalha de ouro com 29,4 lá na época de San Diego, seguido do único MVP da franquia Bob McAdoo com 28,2 lá em Buffalo. E o Kawhi Leonard no limite, 26 pontos por jogo em 109 jogos. Paul George é o quinto no momento. Los Angeles Lakers, de tantas estrelas, é o Jim Baylor, é o primeiro com 27,4. Seguido de perto por Shaquille O'Neal e Jerry West com 27, o Shaq leva a medalha de prata na segunda casa decimal. Na sequência, LeBron James é o quarto com 26,5, podendo, sim, inclusive, dependendo da sequência da carreira, galgar até a medalha de ouro. Nessa temporada, por exemplo, ele está com 29,1 pontos de média, quarta melhor marca da carreira. Memphis Grizzlies, lá de Vancouver, Sharif Abdurahim ainda é o líder com 20,8. Eu digo ainda, porque Jamorant vem subindo degraus e deve ultrapassá-lo em breve. Está apenas meio ponto de média atrás. O bronze é de Paul Gasol com 18,8. Miami Heat, LeBron James, líder absoluto, 26,9. Prata para Dwyane Wade com 22,7. E o bronze já é de Jimmy Butler, que nos 143 jogos até o momento, tem 20,9 pontos de média, empurrando Shaquille O'Neal para o quarto lugar. Milwaukee Bucks só poderia ser ele. Leo Alcindor, que viraria Karim Abdul-Jabbar com 30,4. Yannis começou jogando poucos minutos, mas já equilibrou e assumiu o segundo lugar nessa temporada. 21,5 para ele. Glenn Big Dog Robinson é o terceiro com 21,1. Minnesota Timberwolves, Carl Anthony Towns, reina com folga, 23,1 até o momento. Tony Campbell é o segundo com 20,6. E Anthony Edwards, ainda na segunda temporada, já assume a terceira colocação com 20,5. Deve assumir a vice-liderança logo mais. Nos Pelicans, a liderança, por enquanto, é de Anthony Davis com 23,7. Mas na cola dele vem o Brandon Ingram com 23,5. Bronze para Mashburn, assim como nos Hornets, foi só a continuação da carreira dele pela mesma franquia. Zion Williamson tem 25,7 pontos por jogo até esse momento, porém, ele atuou em apenas 85 jogos. A gente espera que ele complete 100 jogos na carreira. E aí sim ele deve assumir a liderança da franquia, ou pelo menos ficar disputando essa liderança com seu companheiro, hoje medalha de prata, Brandon Ingram. New York Knicks, Bob McAdoo é o líder com 26,7 pontos de média na sua rápida passagem pela franquia. Bernard King é o prata com 26,5. E Carmelo Anthony leva o seu segundo bronze, aqui nos Knicks, com 24,7. O KC, incluindo o Seattle Supersonics. Kevin Durant deixou o time com 27,4 pontos de média e é o medalha de ouro. Prata para Paul George, com 25 pontos por jogo. E o bronze é de Spencer Haywood, ainda em Seattle, com 24,9. Orlando Magic, depois do bronze em Houston, ouro em Orlando para Tracy McGrady, 28,1. Shaquille O'Neal leva sua segunda prata, com 27,2. E bronze para Steve Francis, que veio justamente na troca pelo T-Mac. Philadelphia 76ers, Will Chamberlain tem sua segunda liderança no detalhe. 27,62 para ele, 27,61 para o Allen Iverson. Quem mandou o Iverson voltar no fim de carreira para jogar mais 25 partidas? Perdeu a liderança. Bronze para Joel Embiid, 25,4. Phoenix Suns, Charlie Scott é o surpreendente medalha de ouro, com 24,8. Charles Barkley é o medalha de prata, com 23,4. E tocando o terror nos dois, lá vem Devin Booker, com 23,2 reais chances de assumir a liderança logo mais. Portland Trailblazers, Damian Lillard lidera com 24,6. E o futuro mostrará se ele vai conseguir manter a liderança ou não. Kiki Van Der Weck tem 23,5 em segundo. E Sidney Wicks, 22,3. Sacramento Kings, ouro e prata da época de Cincinnati e Kansas City. Oscar Robertson é o primeiro com 29,3 e Tiny Archibald, o segundo, com 25,2. Chris Webber representa agora sim a capital da Califórnia, com 23,5 em terceiro. San Antonio Spurs, George Gervin, com 27,3, é o medalha de ouro, seguido por Demar DeRozan, com 21,6. E Larry Keenan é o medalha de bronze, com 21,2. O Almirante fica de fora do pódio por um décimo. Nos Raptors temos a segunda liderança de Vince Carter, 23,4. Seguido de Chris Bosh, com 20,2. E mais uma vez Demar DeRozan, com 19,7. Kawhi Leonard seria o líder, mas jogou apenas uma temporada e 60 jogos lá. Utah Jazz, Adrian Dantley, com 29,6. Lidera com folga, seguido de Karl Malone, com 25,4. E do Pistol Pete Maravich, com 25,2. Donovan Mitchell tem 23,7 e é o quarto colocado nesse momento. Se mantiver o ritmo dessas últimas temporadas, é uma ameaça para Maravich e para Karl Malone também. Já Dantley, pode ficar tranquilo, que não será alcançado. Por fim, Washington Wizards. Ouro para Walt Bellamy, que lá nos primórdios da franquia, em Chicago e Baltimore, teve 27,6 pontos de média. Prata para Gilbert Arenas, com 25. E o bronze é de Earl the Pearl Monroe, com 23,7. E assim se encerra o vídeo número 506, aqui no Bunchakalaka. Não vou fazer momento chato, mas se vocês quiserem se inscrever, se inscrevam aqui no canal, deem like no vídeo. Eu agradeço a atitude ou as atitudes de vocês. Nos vemos no próximo sábado, às 10 da manhã, final sem enrolação. Um grande abraço e até lá.